Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo. Você que ainda não é inscrito no canal, já corre, se inscreve no canal, clica aqui no cantinho, no sininho pra receber as notificações e quando eu postar um vídeo novo, o YouTube já manda pra você. Toca a vinheta! Galera, olha só o que acabou de chegar pra mim aí, pelo Mercado Livre, a serralheira 250 Turbo Bivolt, a inversora da Bambose. Eu garanto aí que a galera e a maioria da galera que trabalha com usinagem ou serralheiria ou oficina conhece essa marca. Essa marca aqui é bem conhecida nas oficinas aí, ó. Bambose, tradição que reinventa. Uma serralheira 250 Turbo Bivolt. Ela é 127 volts e 220 volts. Vamos ver o que vem aqui dentro. Os cabos. Essa aqui é a garra negativa, né? Porta eletrodo. Porta eletrodo ou garra positiva. Porta eletrodo mais conhecida aí. E a baita, né? Aí, ó. Isso aqui é uma alça pra você realizar serviços em locais altos. Alto. Essa aqui, o painel dela já é analógico. Ela não tem um painel digital. Aqui é o painel de controle. Liga, desliga. Aqui atrás. Atrás tem uma chave, né? Chavinha liga, desliga. A ventoinha pra refrigeração. E... Saída aqui pra troca de calor. Os conectores rápido. Positivo e negativo. E aqui tem o sistema de... Esse aqui é um sistema de segurança, galera. Se ela vier, por acaso, ter um sobreaquecimento. Ela acende a luzinha vermelha. Apaga verde, né? Quando você aciona ela, fica verde. Acende a luz vermelha e desliga automaticamente. E aqui é a amperagem dela. 20, 40, 60, 80, até 100. Espero que ela nos ajude muito na oficina. Essas máquinas aqui, é bom orientar que é uma máquina pra pequeno serviço. É uma máquina pra batidão do dia a dia. Então, quando você for soldar, o que que acontece? Deixa intervalos entre os pontos. Entre os cordões. Melhor dizendo. Deixa intervalos. Não manda um cordãozão direto, não. Deixa os intervalos. Nem que você feche depois. Pra não forçar tanto a máquina. Ela é uma pequena inversora, né? É uma pequena inversora pro dia a dia. Às vezes o cara acha barato, vou comprar um dessa aqui pra trabalhar com enchimento. Pô. Você vai passar raiva. Fazendo enchimento. Porque ela não vai aguentar. Ela vai toda hora vai estar desligando. Então, é uma maquininha pra serralheiro. Pra pequenos reparos. Até pra oficina mecânica. Às vezes você quer sacar um parafuso. Vai entrar lá embaixo do caminhão. Né? No lugar apertado aí. Então, ajuda muito. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Quem não conhecia. Espero ter batido a curiosidade aí. Pesquisar mais sobre ela. E vamos ver. Vamos fazer o teste dela depois, né? Beleza? Galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele like. Se não é inscrito, já se inscreve. Tem muita gente passando aí, assistindo os vídeos e não é inscrito. Se inscreve, galera. Pra dar uma força pro nosso canal aí. Beleza? Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Tamo junto. Tchau.